Bom, gente, hoje é dia de Amor Exigente aqui no Vida Melhor. E o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de autoajuda e mútua ajuda que se reúnem uma vez por semana durante duas horas. O programa Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e América Latina e você pode participar de tudo sem nenhum custo. Então, para falar um pouquinho mais sobre dependência química, eu recebo aqui com muita alegria o presidente da diretoria executiva da Federação Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro. E ele vem acompanhado hoje dos voluntários Sandro Magalhães e da Maria Estela da Silva Magalhães. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, hein? Você nos acolher. Eu que tenho alegria. Tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo, viu? Vem aqui na nossa sala, fiquem à vontade. Sabe, Fábio, no Amor Exigente, quando começamos nossas reuniões, perguntamos como vai você e todos respondemos cada vez melhor. Um compromisso que a gente assume semanalmente de buscar através de um programa que funciona, que dá certo, baseado em 12 princípios básicos e éticos, uma espiritualidade pluralista, buscar este comprometimento de, através de pequenas metas, ter esta vida cada vez melhor. E você sabe que muitas das vezes as pessoas que estão nos acompanhando em casa estão passando por uma situação muito similar, muito parecida, e não encontram aquela luz no fim do túnel, não é? E hoje nós trazemos duas pessoas que têm uma história de vida muito interessante, não é? Quem que vai começar a contar pra gente? Fica à vontade. Primeiras damas. Primeiras damas. Eu cheguei no Amor Exigente há 16 anos atrás. Tá. Cheguei em busca de ajuda com meu marido, que estava na dependência do Alck e outras drogas, e lá eu encontrei um sentido, um rumo para a minha vida e para a vida da minha família. Logo no início que eu comecei a frequentar o Amor Exigente, ele já foi para tratamento, para uma instituição, e fez essa internação, e depois eu permaneço no grupo até hoje, hoje como voluntária. Você ainda por cima, você teve essa ligação imediata e ainda trouxe essa história para fora, quer dizer, pessoas que acabam vendo também o seu trabalho como voluntária e também o quanto o Amor Exigente te ajudou, também fazem com que você seja uma fonte de inspiração para essas pessoas, não é isso? Sim, né? Muitas famílias, eu falo que como esposa é muito difícil manter a recuperação do esposo, estar ali ao lado dele. E o Amor Exigente deu esse norte na minha vida, de estar ao lado dele, de acompanhar a recuperação dele, que não é só ele, eu tenho que estar presente junto com ele nessa recuperação. Então, para outras famílias também é um exemplo dele estarem vendo. E a importância da esposa tomar essa atitude? É, é muito importante a questão de sozinho eu não consigo, não somente a esposa, mas as pessoas que vivem ao seu redor, que acreditam que tem solução, que vai ter uma nova maneira, vai encontrar uma nova maneira de viver. Então, a importância é simplesmente assim, um amor, uma fórmula mágica, uma essência, que talvez eu não faria o mesmo. Eu digo talvez, hoje eu entendo, mas naquela época, se fosse eu naquela época, no lugar dela, não faria o mesmo. Tanto sofrimento causado, mas é essa força de Deus que vem maior. E a programação de Amor Exigente, que vem no princípio, que é o mês que vem, o amor. E está dando esse fruto aí há um tempo já. Qual foi o momento mais difícil para você? Aquele que você falou assim, eu estou no fundo do poço. 54 quilos, já desenganado. 54 quilos? Caramba, hein, Luiz? Que coisa! 54 quilos. Mas e aí? Aí você... Então, ela já vinha falando para você alguma coisa a respeito de uma possível ajuda ou não? Sim, foi o ponto final, né? O fundo do poço verdadeiro, né? Ela... ou você muda de vida, ou você toma uma atitude e eu... Ela me deu duas opções, você continua nessa vida ou eu vou embora de casa. Tá. Mesmo assim, ainda continuei um pouquinho e ela foi embora. Aí foi a dor. Aí foi a dor da perda, né? É, ela provocou essa crise, né? Eu já sabia e ela acreditou no programa que ia dar certo, que eu ia buscar ajuda. E ela pode contar muito bem essa história para você. Aliás, eu vejo que ele ficou emocionado, né? Foi muito impactante, muito forte, né? Eu já estava no grupo, fui me preparando emocionalmente para tomar atitude, né? Saber o momento certo de agir e foi aonde eu coloquei, né? Esses dois caminhos, você quer continuar ou você busca ajuda. Junto, nessa situação, não tem como. Não vai continuar. E aí eu precisei, sim, sair nesse primeiro momento, né? Para que ele enxergasse a situação que está e aí já deu início ao tratamento. O amor exigente tem também essa função, né? De orientar as pessoas como lidar ou como iniciar, né? Uma mudança na vida daquela pessoa que está envolvida com o problema, não é? Isso mesmo. Nós dizemos que temos uma palavra mágica que é o defiforex. Defina o alvo do que você quer mudar na sua vida, fixe uma prioridade, formule um plano de ação e execute. Sem medo de nada, com o apoio do grupo. E o amor exigente fica muito feliz quando estes casos de sucesso podem dizer que o amor exigente funciona atendendo a família e atendendo o dependente químico que busca recuperação. Então, o amor exigente pode ajudar muito as pessoas que podem estar nos assistindo hoje com este mesmo problema e não fiquem sós. O amor exigente, de fato, vai apoiá-los, acolhê-los. Nós somos um grupo de boa acolhida, não é? Muito. Aliás, é uma pergunta emblemática, mas eu vou fazê-la, né? Quem sofre mais? A família ou o dependente? Eu penso que é igual. É um sofrimento muito parecido, porque a dependência química é uma doença. É uma doença, né? E o familiar acaba tendo sintomas de doença através da codependência. Ele deixa de viver a sua vida e ele adoece também. Então, o sofrimento é igual. E o que nós precisamos é de apoio, o que nós precisamos é entender o que é esta doença e como tratá-la da melhor maneira possível. Olha, nós queremos a sua participação. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, de repente está vivendo uma história semelhante. Nós queremos que você participe do nosso programa aqui. O nosso WhatsApp do Vida Melhor é 11-950-045-1840. 9-5-045-1840. Mande sua mensagem de texto com o seu nome e a localidade de onde você está falando. Vamos às perguntas dos telespectadores? Olha só, tem muita gente já participando aqui do nosso programa. Quero agradecer. A Flávia, de Minas Gerais, diz assim, Boa tarde, sou mãe de um adicto e gostaria de saber se ele, não querendo voltar para o mesmo lugar de onde vivia, é legal. Ele relata que se voltar, pode cair em tentação. Isso é uma atitude boa dele? Posso dizer? Sano. Ela está querendo dizer evitar os lugares, os lugares que frequentavam antes. Onde ele frequentavam antes? Os lugares da ativa, no uso. É sim, a melhor solução é essa, evitar coisas, pessoas, lugares que levam ao uso. Eu criei um novo ambiente, um novo ambiente com amigos, um novo ambiente em localização, que eu não frequento mais. Então, isso me deixa longe do... é mais fácil eu ficar ali com a minha família, com as pessoas que gostam de mim, do que eu querer ir para um caminho que eu sei que é onde eu passei e pode me levar ao uso. Então, evitar, eu evito. O que mais que incentivava você a utilizar as drogas? Eram os amigos? Eram as pessoas mais próximas? Não, não. Eu acabei acreditando hoje em recuperação, que eu sou um doente, que eu tenho uma doença progressiva, incurável e fatal, que vem desde lá de baixo, até antes do uso. Até antes do uso. Os meus comportamentos, quando criança e tudo mais. Então, eu falar que é a convivência com pessoas, eu posso estar falando mal, porque a mãe do outro podia falar assim, olha lá com quem você existe. Então, não é a convivência, é a minha doença. Nem sempre a gente culpa o ambiente ou as pessoas que nós convivemos, não é? São vários momentos, né? A dependência química, ela, quando a pessoa já está, como o Sandro está, em recuperação, ele deve, de fato, fazer esses evítices, né? Porém, às vezes, a família tem a ilusão de que, mesmo o dependente químico não estando em recuperação, se ela mudar de cidade ou de casa, vai resolver a situação. E aí não vai, porque é um processo interno, é um processo de mudanças de comportamento, é a família estar entendendo que ela vai precisar permitir que o dependente tenha algumas perdas, para que ele saia daquele processo inerte que ele está e busque ajuda. Ou seja, mesmo ela amando a pessoa, ela tem que entender que esse processo foi importante, como, por exemplo, ela contou de deixá-lo ter esse impacto e falar, opa, eu vou perder alguma coisa aqui se eu não mudar de vida, é mais ou menos por aí? Isso mesmo, aí a gente lembra do principal lema do amor exigente, que diz assim, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Ótimo, amor, que lindo isso, né? E é isso, né? Que lindo, lindo. Eu penso que o amor tem que estar presente. E é difícil, né? É uma decisão difícil, né? Porque o amor exigente, ele nos leva a fazer um desligamento emocional. Tá. Eu te amo, mas eu não estou te abandonando. Tá. Estou te ajudando. Que coisa bonita, eu vejo que os dois estão emocionados, né? Eu também. Aliás, por falar nisso, eu também estou profundamente emocionado, mas eu quero que você, que está nos acompanhando, também se impacte com essas histórias que nós apresentamos aqui no Vida Melhor. Conviver com dependente químico, gente, não é fácil. Aliás, é preciso entender que para lidar com essa doença, que envolve a família inteira, muitas das vezes nós precisamos tomar atitudes, decisões. Nós vamos ver agora o depoimento de algumas mulheres que aprenderam como lidar com essa situação. Olha só. A dor não foi só minha, foi da família toda, sabe? Foi todo um grupo de pessoas, de amigos, de parentes. Eu tenho uma família muito grande e toda a família ficou muito sofrida com essa situação completamente inusitada na família. A gente não se reconhecia mais como marido e mulher, como mãe e filho, pai e filho. A gente era um turbilhão de emoção, né? Não tinha muito dia, muita hora, não tinha planos. O problema é familiar, é uma desestrutura, é um desencontro de informações, de comunicação. Quando a gente consegue alinhar a comunicação, a coisa fica muito melhor. Eu sou mãe com filho especial. A partir do momento que você começa a colocar isso, você começa a aprender. Você não tem medo. Eu não tive medo de entender o que era a doença. E eu tenho que pensar muito no futuro, que eu quero com os meus filhos, com os meus netos. E eu acredito muito nessa causa, da prevenção, da sobriedade, serenidade. De abraçar o outro como ele merece ser abraçado, né? Porque ele chega arrasado, que nem eu cheguei. Eu não desisti do meu filho e eu aprendi a lidar com essa situação. Através do apoio dos grupos, de Deus. É inspirador, né? Olha, a gente vê que a família brasileira tem sido atacada de tantas formas. Hoje a gente vê o alcoolismo, hoje a gente vê tantas situações, as drogas ilícitas aparecendo e parecendo, né, Luiz, ser algo normal. Não é normal a gente ver ou conhecer pessoas e, às vezes, a gente não se compromete com aquelas pessoas. Fala assim, eu preciso ajudar aquele meu amigo, aquela minha amiga que tem o filho, a filha que está na dependência química. É isso mesmo, você acertou muito no seu comentário, porque nós dizemos no amor exigente que é muito comum, mas não é normal. E a reestruturação da família é um dos objetivos do amor exigente, através das mudanças pessoais. E aí a reconstituição de um relacionamento é tão importante, mas foi a partir da reconstrução de cada um deles. Porque o amor exigente é para cada um de nós. Não adianta a esposa recuperar-se, porque ela precisa também da recuperação dele. Por isso que a gente convida que as pessoas vão juntas ao grupo do amor exigente. Temos sala para o dependente químico e sala para o familiar. Aliás, mostra de novo a mão deles. Olha que bonitinho o casal, coisa linda. Maria Estela e Sandro, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência depois desse contato direto com o amor exigente. O que mais atraiu vocês a esse projeto tão importante? Desde o início eu senti que ele funcionava. Eu cheguei, fui bem acolhida, os princípios começaram a fazer parte da nossa vida e a gente começou a ver resultados positivos. Veio o tratamento, veio a recuperação, veio o nosso casamento renovado. Tivemos mais duas filhas depois, tínhamos uma durante o período de adicção e agora na recuperação temos mais duas. Então a gente viu tudo funcionar. E dentro do grupo eu vi outras famílias também, se recuperando da sua codependência, seus entes queridos se mantendo em recuperação. Então ele chama para a vida, o amor exigente nos chama para viver. E os exemplos que você viu lá, por exemplo, Sandro, você acha que te motivaram, te incentivaram a continuar? Sim, eu já voltei, eu tive que me afastar da sociedade durante esse tempo, por causa da prensa, eu perco, eu ganho, eu preferi ganhar. Aí eu já voltei, depois de 182 dias no tratamento, eu já voltei com a mentalidade, onde nesse tratamento tinha amor exigente lá dentro todos os sábados. Então eu já voltei com metas e não queria sofrimento. Eu venho, meu pai já havia falecido com 44 anos devido às drogas. Olha, você é jovem. Por diversas internações. E assim, eu vim com algumas metas. Eu não quero sofrer mais, eu não podia sofrer mais. Foram muitos anos no uso. Eu já estou completando 16 anos e 11 dias, só por hoje. Um dia de cada vez, sem uso. Um dia de cada vez. Então assim, foram inúmeras situações que aconteceu durante a minha vida. O principal dela são minhas filhas, mais duas filhas que Deus não deu. E eu não tinha estudo, consegui completar meus estudos. Aí veio a prosperidade, vem junto. Não tinha onde morar, tem onde morar, não tinha uma condução. Então assim, veio tudo. Eu era um analfabeto de quarta série primária e mais nada. E um usuário onde os vizinhos cortavam volta. Gostavam, mas cortavam volta. Hoje eu moro no mesmo lugar, onde os vizinhos, graças a Deus, dão um bom dia todos os dias. Que lindo isso. Tem muitas perguntas chegando aqui e eu gostaria de fazer uma aqui que foi realmente impactante aqui. Olha só. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos convidados. Meu filho é dependente de álcool e maconha há mais de 20 anos. Olha que história, né? A gente pensa, ah, não vai acontecer na família, mas acontece, né? Nunca aceitou nenhum tratamento. Olha só, Luiz. Eu participo do grupo do Amor Exigente, mas não sei o que fazer para ajudá-lo. Agora está com o fígado bem comprometido, dentes e esôfago. Mas mesmo assim, não aceita nenhum tratamento. Ele mora sozinho. Tem alguma dica do que fazer para ajudá-lo, Luiz? Sim, o Amor Exigente, como eu disse no bloco anterior, ele foca na recuperação pessoal. Então, se você já está no Amor Exigente, eu estou com muita esperança. O grupo vai lhe apoiar para você tomar as atitudes que precisarão ser tomadas. Às vezes a gente minimiza, porque é só álcool ou só maconha, mas a gente está vendo aí que o seu ente querido já está comprometido. Se ele realmente estiver correndo risco de vida, eu recomendo que você faça uma internação involuntária. Mas pergunte no grupo, consulte outros participantes do grupo que já passaram por essa experiência e monte um plano de ação. Urgente, né, Luiz? É importante. Porque o Amor Exigente salva vidas. Salva vidas. Olha só, tem uma pergunta aqui que vem de Alvorada, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, o Brasil inteiro que está participando do programa. Diz assim, ó, aqui, Fábio, é o José Caetano Júnior. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância da família abolir a bebida alcoólica como forma de ajudar o dependente químico em recuperação. É importante abolir a bebida alcoólica na família também? É fundamental. Fundamental. Sim. Quando eles vêm, né, que eles retornam de uma instituição e entram em recuperação, a família precisa fazer algumas mudanças dentro do lar. Nós fizemos na nossa casa, né, nossas festas, nossos almoços de domingo, né, é sem bebida alcoólica. E isso nos faz bem até hoje, as nossas filhas respeitam isso, né, elas até estranham às vezes quando vão em algum lugar e vê alguma bebida assim, mas a gente explica para elas que a nossa vida mudou, nosso comportamento tem que ser diferente. Começa dentro de casa, né, a recuperação... Com exemplo, né, com exemplo, é importante. O Caetano é coordenador do grupo lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e ele é um líder extraordinário. Um abraço para ele. E eu fiquei tão esperançoso, Fábio, quando eles contaram que depois da recuperação surgiu um grande presente na vida deles, duas filhas. Que lindo isso! E o Fábio contou que ele já veio com... O Sandro, desculpa. O Fábio e você, eu vou precisar tomar o memory lá. O Max Memory. Que ele já veio de uma família disfuncional, onde já existia dependência química. Então, agora que vem a esperança. A família dele nova, as filhas novas, já vão ter amor exigente na vida. Nós temos o programa de amor exigentinho, que trabalha a educação antes que coisas ruins aconteçam. Também é um trabalho de mudanças de comportamento. E o álcool entra nisso também, né? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito das crianças. É importante a gente contar a história do que aconteceu ou não? Sim, o amor exigente tem um princípio ético que diz que nós devemos ser honestos e verdadeiros sempre. Ou seja, não esconder nada, né, Luiz? Não esconder nada. Mesmo porque essas coisas não se escondem, né, Fábio? Pois é. Elas aparecem e, de repente, até pode haver uma... a experiência de vocês? Como é que é, Sandra? Sim, elas frequentam. A mais velha, no início, né, acompanhou o tratamento do pai, então frequentava o amor exigente junto comigo. Hoje ela já é casada, tem a vidinha dela. E as duas menores frequentam, vão no grupo, foram no congresso em Tocantins junto com a gente, né? Então elas frequentam. Ô, Sandra, pra você é importante, né, ter o apoio das filhas, não? É muito importante. Não, assim, somente o apoio das filhas, mas a importância maior do pai estar bem pra dar esse apoio pras filhas, pro mundo que vem vindo. Você sente essa necessidade também, né, de sempre estar bem? A questão da sua pergunta, assim, de explicar pras crianças, explicar, conversar com elas o mal que pode causar. Não falar o passado, o que aconteceu, as coisas ruins, porque... Orientando, né? É, contar um pouco do passado que eu já fiz pode ser incentivo para elas fazerem o mesmo. Então, eu somente orientando qual é a posição diante de determinada situação, né? Tá. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tem muita gente perguntando sobre o Amor Exigente, aonde fica, onde a gente encontra o Amor Exigente, Luiz? A solução mais rápida e fácil é você entrar no nosso site. É o www.amorexigente.org.br E lá nós temos o LocalizaE, que é uma ferramenta onde você clica e dá o seu CEP, o CEP da sua residência, e aí aparece qual é o grupo mais próximo de você. Ou então tem o telefone lá do escritório, que como eu estou realmente precisando tomar o Max Memory, eu não sei de qual. Mas eu tenho, olha só aqui, a lembrança é na pichinha. 19-3252-2630, você pode ligar lá, né? Tem sempre as pessoas... Isso, e no site ou neste telefone, você também poderá fazer a inscrição para o nosso curso de Sobriedade com Amor Exigente, que vai acontecer neste próximo sábado, no Hospital da Cantareira, aqui em São Paulo. Vá lá, que nós ainda temos vagas. Maristela, Sandro, quero agradecer muito o depoimento de vocês, foi importantíssimo vocês estarem aqui no programa. Obrigado por terem vindo, tá bom? Mas já? Já? Mas você fica com a gente, a gente vai ainda bater um papo fora do ar. Olha, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, de verdade. Maristela, obrigado, tá? Deus abençoe. Parabéns pela sua atitude corajosa, como todas as mulheres brasileiras. Luiz, meu querido irmão, tudo de bom. Obrigado, viu?